E aí galerinha, gente boa tudo beleza? Quem fala é o Bisoto, estamos aí hoje com um tutorial para ensinar vocês a ativar o Xbox Game Pass Ultimate, o serviço anunciado agora na E3 de 2019. Xbox Ultimate, então, para até 3 anos, até 36 meses, por apenas R$ 1,00. Isso é uma promoção, não é um bug, como tem falado por aí, como alguns streamers, alguns youtubers têm falado por aí. Não é um bug, tá? É uma promoção realmente, está escrito ali, eu vou mostrar para vocês. É uma promoção por tempo limitado, tá? Então aproveitem, aproveitem aí e se inscrevam. Vou mostrar para vocês como que faz, beleza? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai entrar aqui no menu do Xbox, na parte dos jogos, onde está escrito assinatura. A gente vai entrar aqui em Xbox Game Pass. No Xbox Game Pass aqui vocês vão ter a opção Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate R$ 1,00. Então, como vocês podem ver, esse é o Xbox Game Pass Ultimate. O que ele engloba? O Xbox Game Pass Ultimate engloba a Xbox Live Gold, o Xbox Game Pass para console e o Xbox Game Pass para PC. Aqui, tá? São esses três serviços em um. Aqui é para a gente assinar um mês, está R$ 39,99, porém, agora com desconto está R$ 1,00. Mas, isso se eu quiser fazer um mês. E como que eu faço para ativar isso daí por até três anos, 36 meses? Eu vou mostrar para vocês aqui a minha Live Gold até quando ela está. Como vocês podem ver aqui, eu tenho a Xbox Live Gold que expira em 10 de julho de 2021. Então, isso aqui pode se estender por até três anos. Então, vocês podem fazer no máximo a renovação da Xbox Live Gold por três assinaturas de 12 meses. Como eu tenho uma assinatura vigente, eu coloquei mais duas assinaturas. Eu tenho uma vigente agora até 10 de julho de 2019. Aí, foi adicionado mais uma para 2020. Outra para 2021. Então, se você tiver no final já da sua assinatura, você pode pegar até três anos. No meu caso, ainda não venceu. Então, eu não posso fazer essa terceira. Mas, mesmo assim, eu consegui até 10 de julho de 2021. Então, olha bem. 10 de julho de 2021. Como vocês podem ver ali, eu não tinha o serviço do Xbox Game Pass. Ativo atualmente. Então, voltando aqui para o Xbox Game Pass Ultimate, vou entrar. Digito a senha aqui. Então, fazendo o upgrade da assinatura. Ingressar no Xbox Game Pass Ultimate fará o upgrade da assinatura restante do Xbox Live Gold. Ou Xbox Game Pass para o Xbox Game Pass Ultimate do mesmo período. Até 36 meses no total. Então, está falando aqui. Não é um bug. Está falando que ele vai fazer... Você ingressar no mesmo período. O período restante. Se eu tenho aqui dois anos restantes de Live Gold. Então, eu vou ter Xbox Game Pass Ultimate por até mais dois anos. No caso ali, até 36 meses no total. Todas as conversões são finais. A taxa de conversão está cheia. A alteração, a consulta total. Beleza. Continuar. Aqui, quando você pode me ver ali, Ultimate, um mês, um real. Assinar. Beleza. Eu já tenho, então, a assinatura de um mês. Vou voltar lá. Assinaturas. Olha que beleza. Eu tenho, então, a Xbox Live Gold. Que vai expirar em 2021, 11 de setembro de 2021. E Xbox Game Pass Ultimate, 10 de 8 de 2021. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Se eu conseguir, se eu puder responder, eu vou responder a todos. Então, pessoal, eu deixo vocês aí, então, para finalizar com chave de ouro esse vídeo, deixo o trailer do Gears of War 5. Anunciado aí na E3 2019. E aí? Eles atacaram. E nós perderam tudo. Tudo. Exce a necessidade de regras. Tudo. Isso. Eu parei ser um descanso, mas não é isso. É uma invasão! É uma invasão! É uma invasão! Ae? Ae? É! É! Everybody knows something about it, that knows somebody that know something about it. Now, I won't dance now, do a win-win-win-win. Come on, boy! Chop-chop-chop-chop-chop! Hup-hup-hup-hup! Chop-chop-chop-chop-chop-chop-chop-chop! Let's go! A CIDADE NO BRASIL Bom, então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, qualquer dúvida, sugestão, beleza? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, deixa o like e valeu, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho